Eu quero aqui deixar um convite para uma live que vai acontecer no próximo dia 9 em prol do Hospital do Amor de Barretos, onde a gente vai fazendo toda a Casa do Criador junto com a Montana, vai fazendo isso ajudando a acontecer porque é um dos projetos mais bonitos que hoje nós temos a nível nacional.